Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Olha aqui pessoal, quem gosta de animais e quem tem cartões aí, quem tem uma coleção de animais e está faltando algum desses, se estiver faltando algum desses, entre em contato aqui comigo, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal e fala, Wender, está me faltando o tigre! E aí nós poderemos conversar, está me faltando o macuaco! E aí nós poderemos negociar o macuaco! Está me faltando aqui o lion, aí nós iremos negociar sobre o lion! Está me faltando esse manga larga, nós iremos negociar o manga larga! Está me faltando esse manga larga também, nós iremos negociar o manga larga! A coruja! Olha que coruja bonita, caramba meu! Olha que produção, que fotografia, show de bola! E aí nós poderemos, pessoal, negociar os cartões. Talvez esteja faltando o gatinho! Aí você pode estar pensando, olha, como eu vou conseguir o cartão aí, senhor Wender? Olha, deixe os seus comentários, se inscreva no canal e no meu Facebook tem o meu WhatsApp. Você pode entrar lá e me adicionar no seu WhatsApp. Ah, Wender, por que você não fala o número aí? Porque eu quero que você visite a minha página no Facebook, rapá! E aí você vai lá no meu Facebook, clica aí na capa do meu canal, tem o símbolo do Facebook. Você clica aí, vai te levar até o Facebook. Lá no Facebook, no meu perfil, você vai ver o meu número de Wadzap. E aí você me adiciona no Wadzap. E aí a gente vai conversar. Eu não vou falar o número pra você, você tá preguiçoso! Você precisa visitar os canais e se inscrever, meu mocho! E aí, minha senhora, gostou de algum animalzinho bonito, hein? Olha que coisa horrível! Eu nem sei que bicho é esse. Eu não quero nem sonhar contigo de noite. Mas aí está, está te faltando algum desses cartões? Então, vamos negociar. Nós somos empreendedores! Um abraço a todos vocês aí, meus amigos, Erescodós!